vou mostrar esse aqui para vocês quem conhece se você conhece me conta aí nos comentários esse aqui está verde esse aqui está maduro e eu vou provar aqui o gosto dele, como é que é, porque eu nunca provei nunca teve interesse de provar mas agora chegou a hora de eu provar então vou provar aqui para vocês verem, beleza? e vou mostrar ele por dentro também como que ele é vamos abrir, tem o uruku também que é a tinta vermelha nossa utiliza para, esses aqui são as nossas tintas esse aqui é tinta, esse aqui também é tinta e tem mais um que é acho que é o açafrão que também se usa como tinta, beleza? então é isso mas vou abrir ele aqui por dentro para vocês verem cortei aqui olha aí como que ele é por dentro então é tinta vermelha